Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória se solidarizou na noite deste domingo com o volante Gerson, do Flamengo, que acusou o meia-atacante índio Ramírez, do Bahia, de injúria racial. Nas redes sociais, o rubro negro baiano afirmou que é contrário a qualquer ato discriminatório dentro ou fora das quatro linhas. Nos solidarizamos com o atleta Gerson, em mais um episódio de racismo no futebol. Repudiamos qualquer ato discriminatório dentro ou fora das quatro linhas. O fato ocorreu aos sete minutos do segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4 a 3, neste domingo, no Maracanã. Em entrevista após a partida, Gerson disse ter ouvido cala a boca, negro, do meia-adversário. Tenho vários jogos pelo profissional, e nunca vi na imprensa falar nada porque nunca tinha sofrido preconceito, nem sido vítima nenhuma vez. O Ramírez, quando tomamos acho que o segundo gol, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele e ele falou bem assim para mim. Cala a boca, negro. Eu nunca falei nada disso, porque nunca sofri. Mas isso aí eu não aceito. No episódio, Gerson também discutiu com o Mano Menezes. O volante pediu respeito ao técnico do Bahia. O Mano até falou, ah, agora você é vítima, não é? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito entre eu e ele. Eu nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Estou ouvindo falar aqui por mim e por todos os negros do Brasil. Mas antes de terminar essa entrevista aqui, eu quero falar uma coisa, porque eu tenho vários jogos aí pelo profissional. E eu nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca sofri esse preconceito. E nunca fui vítima nenhuma vez. Mesmo sendo eliminado de Libertadores, Copa do Brasil, eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o Mano até falou, ah, agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito. Eu e ele. Calma, vou te falar. O Ramírez, quando o Bruno, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não lembro. O Bruno fingiu que ia chutar bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim, cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri. Mas isso daí eu não aceito. Eu não aceito. E eu nunca falei de treinador mais humano, ele tem que saber respeitar. Ele tem que saber respeitar. Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que a gente tem no Brasil. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.